Já é quatro da manhã, eu ainda tô aqui Com essa maldade na cama que quer me iludir Essa garota é um perigo, ponto fraco Esse licor fez ela se abrir Um banho de loja lá no show Até o momento de liberdade, quem tiver a vontade vai levantar a mão, quem não quiser também Tamo junto, certo? Vamos que vamos, batalhado! Batalhado dos estudantes, nossa favela ama Eita caralho, eita de trova Batalhado dos estudantes, a mais brava da cidade É só tapa de qualidade, é só tapa de qualidade E vem do ô, ô, ô Batalhado de caralho, estudante caralho Batalhado dos estudantes, caralho, pom, 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 rá! Yeah, yeah, yeah Let's get it 3, 2, 1 Uma noite paulista, abastalha com os artistas Sou um corredor na pista Toda vez que eu tô fazendo minha rima Eu me torno um cara frio e calculista Tô mudando essa cidade De verdade, confesso que sou fã Porque eu fecho e passo o boné Também passa a diferença é que eu sou Shao Kahn E tá ligado, já tá em perigo Você é o fã ou é o Shao Kahn? Já que o Shao Kahn, ele é o inimigo Independente, você manda mal Você é lesma e eu encho de sal Tá calculando o seu rim? Correu para mim Ele deve ter cálculo renal Cálculo renal Só que você toma um pau Perdão, eu errei a referência O personagem que tem o chapéu é o Kung Lao Só se eu te mato hoje Faz cara engraçado igual emoji Ia falar Kung Lao, falei Shao Kahn É que até não sei não querendo Eu tô nessa torre Não tá na torre nem de TT Tá ligado? Faz essa cara de emoji Eu tô rimando bem tranquilo Parceria em você Badeu que o freestyle é um noji Rima boa, tá ligado? Eu acerto pro Zarabatana É o Kung Lao É o Pedro Bilal E já acabou o seu programa É, meu programa começa Quando eu abro a boca E te mostro que você tá de tocar A rima é louca E é por isso que eu trouxe o compromisso Você tá ligado que a sua ideia é pouca Você tá falando para as fitas Mas a sua rima me irrita Por isso que rimando agora Você tá de pose Você falou que eu sou lesma Vai jogar um sal Mas quando vai jogar sal Se você não tá escutando Não, não vai como todos Tá ligado com a voz Que minha rima já dança O parceiro e ela sempre alcança Todos que é porque Minha alma é de herê E nas crianças eu vejo Todas as esperanças E você tá ligado, vagabundo Na batida do rap Num canto Rap do encanto E você tá ligado, amigo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Só que hoje a esperança É dinheiro na sua mão Você vê a criança e vê a esperança Então ligue pra fazer sua doação Tá bem? É assim que acontece nos dias de hoje Por isso que eu vou explicar Você tem esperança? Quer ajuda as crianças? Então abra sua conta Você tem quanto pra pagar? Eu tenho conto pra pagar? Pago com a alma, parceiro E vai ser bem assim Até porque eu amo essa porra E aqui, parceiro Eu sempre vou doar tudo de mim Tá ligado, vagabundo? Na batida Então já aceita O dinheiro é pra abrir as portas Pra mim não é negativo Não é positivo É uma energia neutra Palminha aí, certo Que foi louco Só dá uma segunda Pra vocês, olha Certo Vou curar votação Por ordem de rimas Quem achou que Barreto foi superior Faz muito barulho Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do Naui Por vocês, Naui 1 a 0 E tudo que vai Saiu Volta Levanta as duas Vamos pro alto Por favor Por favor Vem assim, vem assim Vem assim Eu ando rei Eu faço rap Eu quero ver Matar esse cara Na levada do pulmete Eu vou morrer Eu faço rap Eu quero ver Matar esse cara Na levada do pulmete Eu vou morrer Vou, 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 vou E vai 3, 2, 1 Vem lá Barreto vem de boina Mas eu sou o Bonnie Clyde Malvado parceiro Stupid dog Eu vou de low rider Low rider Então não há que me pare Curte o estilo Só que eu sou o Tomate Se abre A safari A boina representa Mais do que o estilo É você ser sujeito homem Mas ser um menino Você vai pagar com a alma Legal? Desaponta Então tira tua âmba Pra pagar o toleta e as contas Não paga minhas contas Na batida rima exala E quando você pagar Alguma coisa você fala Você tá ligado então Na batida Ô moleque Do rap bom amigo Pra mim você é um pé de breque Uns pagam o preço De rimar no instrumental Outros pagam o preço De uma vida radical Outros pagam o preço espiritual Eu tô pagando Pra ver os cara Que paga um pau Não, mas eu pago um pau Na batida do rap Eu só pago um saco Em cima do boom pep E você pode crer Que a rima vive Amigo comigo Até os meus radicais São livres São livres Mas o que é a liberdade Se ela tá presa Na sua ideia de verdade Tá vendo? Na sua ideia de verdade Então seja livre Até onde vai as grades Eu não tô com a grade do momento Até porque eu não tô Com a grade do pensamento E você tá ligado Pega já de exemplo Ô amigo Eu já desconectei Nessa matriz Há muito tempo Só que ela ainda tá aqui A gente ainda faz parte Do programa CMC Tá vendo? Como você é um arrombado Como você se desfez Olha o tanto de cabos Terceiro 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 Por favor! Por favor! Ok! Não é isso, rapaz! A família está onde ele está com a fita... É assim! Faz a por! Olha o flash! Bate-se cara no trem! Bate-se cara no trem! Faz a por! Olha o flash! Bate-se cara no trem! Bate-se cara no trem! Bate-se cara! Bate-se cara no trem! Bate-se cara no trem! O-B-B-B-B-B-B-B-B-B! 3, 2, 1! Iman! Eu sei que às vezes a teoria ela não faz sentido Tipo na adolescência com pouca idade Quando eu falei que não existe CCLive Porque você tá preso dentro da sua liberdade Por isso que eu tô mudando mano a gravidade Você tá ligado que minha rima tumultua Só tipo pescar o pecaus, a liberdade é falha, estamos presos numa espera que flutua Não flutua que essa rua, e agora você gaguejou do seu improvisado Sabe por que? Você manda mal, você falou do pecado Pra gaguejar quanto não foi o seu maior pecado Ainda vai ter que você tá ligado, tá vagabundo, irmão, você é terrível Eu sou tipo speak freak, amigo, se o estilo não é livre, você é vegeta, não vive Nossa, perdão, se eu errei, e se você tem uma dicção linda Se eu errei, foi o meu maior pecado, eu tenho um perdão maior ainda Você tá ligado, que eu arrombado, pistarei meu legado, o perdão beneficia, mais que perdoado que o perdoado Mais que perdoado que o perdoado, então bota sua voz lá no volume Porque o perdão tem um cheiro de flor, só que o cheiro do deboche é a escume E você tá ligado, que o bagulho é diferente, a poesia, você sente a maresia aqui na noite fria Independente, você pode querer que é um bombefe a rua, eu atravesso qualquer geografia Você pode atravessar a geografia, só se minha poesia, merda na tumultua Falando de infância, bebê brincadeira, cê quer atravessar, só que eu sou a mãe da rua Desse jeito, por isso é o que me sou favela, tô escondido Você falou nome de outro MC, e eu gritei, queimou panela Tem uma panela, e cê tá ligado, que isso aqui é alta patente Ele é a mãe da rua, eu tenho minha coroa, e o coroa tá na tua frente Então veja a diferença, que cê tá ligado, irmão, que você já vai pra queda Porque a mãe é a coroa, parceiro e tem um coroa, que vai ser um leão aqui nessa selva de pedra Só que o que te faz ser um coroa, é nos olhos cê ter verdade? O que te faz ser um coroa, você ser monstro no rap, você ter barba e muita idade? O que te faz ser um sujeito homem, você tá vendo? É só proceder, pois eu tenho a metade de idade, não socorre, sou mais homem que você Tá ligado? E é por isso que essa nova geração é um porre Que nem eu critico a quem é velho, mas ninguém quer morrer jovem Que verdade, só palminha, tá levando a coisa pra parada Tanto que isso significa pro Barreto, tanto que isso significa pro Naui, tá ligado? E marcha, vamos lá mano, vamos votar alto e consciente pra um só aí, isso é o mais importante Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Barreto! Uoooooo! Gente, mente, barulho pra quem curte as rimas de Naui! Uoooo! Vamos lá! Barreto, ele conseguiu a façanha lá no blog A façanha de ganhar 4 edições de dineros A panela tá zoando! Já põe um fudefe aí, bote! Vamo fazer um pisarinho do campeão! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Yo, rapaziada, maior satisfação! Hoje na Estudantes eu fui campeão! As vezes falhei, as vezes mandei suporte Satisfação, Guarulhos, a panela segue forte! É brincadeira, pessoal! Sei que eu tive meu mérito em cima do instrumental! Brigado, Naui! Brigado, Siles e Gomes! Fizemos a batalha foda e sem microfone! Tudo na abuela, tudo na voz! Porque nós tá no peco do Batman e eu grito, o carro é nóis! Por isso, eu faço rima, eu nunca paro! Não é sobre seu tênis ou boticário! Pois eu me sinto vivo, mesmo sem ter salário! As vezes os cara ainda vai tirar de otário! Você por seguir seu sonho e a sua arte! Só que a noite só acontece se antes nem tarde! Eu sou tarde! É, eu sou o amanhecer! Eu sou o nasceu do sol, mas veio o seu sol descer! Eu sou tudo o que você pensou que um dia seria! O que que eu tô dizendo com a minha poesia? É que se eu sou algo, você também pode ser! Se um dia cê subiu, se prepare pra descer! Porque a vida é assim! É uma batalha de rima! É um grande paradoxo sem ter marcha entre cima! Tipo hoje aqui, que eu fui campeão! Mas na internet uns fala que eu sou bom, outros não! O que seria isso? O que seria o amor? Pra mim se eu sou bom ou não, ouça a voz interior! E ela grita! Ela tem gritado pra eu não parar! Ela grita! Ela mostra o caminho pra eu seguir! Ela abraça! Sozinho! Eu não vou mais ficar! Ela abraça! Todas que eu já vi os MC! Tipo isso! Em Guarulhos ou em Itacoa! Em segurança espero que cê possa retornar! E que você retorne pensando bem! Porque um abraço e o bom dia muda o dia de alguém! Então, se você pode mudar a realidade! Bota um sorriso no outro e mostre felicidade! E se você tá com os dias ruins gritando pra você! Então chore! E use as lávinas pra beber! Pra matar suas quentes! Por isso que eu não tô cego! E se eu tô com fome eu vou mastigar meu ego! Parece espiritual! Parece tudo escrito e jogado em cima dessa instrumental! Mas é de improviso! E eu amo essa magia! As vezes sei que eu alugo fazendo poesia! Mas muito obrigado pessoal! Rap não é crime! Então geral faz barulho! O Hip Hop vive!